Oi, cadê os alunos do primeiro ano? Tudo bem com vocês? Aqui é a Troiane, vamos lá para mais um momento de aula, mais um momento de aprendizado. Quem aí está preparado, está animado para aprender um pouco mais? Nós já estamos aprendendo muitas coisas, né? E vocês estão conseguindo acompanhar as aulas, contem para a gente como é que está sendo para vocês, o que é que vocês têm achado, se têm conseguido aprender tudo direitinho, tá certo? Então coloca nos comentários o que vocês têm gostado, tá bom? E a gente hoje vai para mais uma aula, como a Pró falou, e já prepara aquele ambiente maravilhoso para vocês aprenderem tudo direitinho, tá certo? E a gente vai para a aula de número 35. É uma aula que envolve tanto matemática quanto ciências da natureza, tá certo? E é a aula que nós vamos falar sobre os sentidos do corpo humano, ó, os cinco sentidos do corpo humano, certo? A gente viu nas aulas anteriores de ciências, né? A gente estudou sobre as partes do corpo, nós vimos, né, os cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo, os cuidados com a higiene geral, né, que nós precisamos deixar ele limpinho, cheirosinho, para que nós tenhamos bem-estar, para que nós tenhamos saúde também, né? Nós vimos que precisamos ter alguns hábitos diários, né? Não adianta tomar banho um dia e depois tomar banho só dias depois, tem que tomar banho, né? De preferência, mais de um banho por dia, escovar os dentes também, mais de uma vez por dia. Toda vez que terminar de comer, tem que escovar os dentes, né? Pentear o cabelo, cortar as unhas. Nós vimos diversos hábitos que são importantes de nós mantermos para ter, para a gente ter um corpo bem saudável, um corpo feliz e que também as pessoas que estão do nosso lado, né, também que elas consigam, né, conviver com a gente, com a gente bem cheirosinho, bem agradável estar perto da gente, não é isso? Então, hoje a gente vai falar sobre os cinco sentidos do corpo humano, né? Ó, então a gente já está envolvendo a matemática aí, ó, o número cinco, né? E a gente vai ver quais são esses órgãos, quais são esses sentidos, né? E quais órgãos eles estão relacionados, tá certo? E aí, ó, a PRO colocou aqui, né, o objetivo, algum dos objetivos do que a gente vai aprender na aula de hoje, certo? Um dos objetivos, né, que a gente, que a gente espera, né, as PRO esperam que vocês aprendam é esse aqui, localizar e nomear as partes do corpo humano. Então, como a PRO já falou ali, né, vocês vão identificar aí no corpinho de vocês quais são as partes do corpo, a gente vai ver, relacionar essas partes com os órgãos, né, dos sentidos e a gente vai entender um pouco a função deles, o que é que eles fazem, né, no nosso corpo, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, a PRO colocou essa imagem aqui, ó, uma imagem de uma brincadeira, né, tem crianças correndo assim, né, tem uma criança ao centro com os olhos vendados e tem outras três crianças que estão, né, em volta dela. É como se a criança que está com o olho vendado tivesse ouvindo, né, as outras e ela tivesse tendo que pegar uma criança, né, aquela brincadeira de pega-pega, só que é um pega-pega diferente, né. E aí, ó, é a cabra cega, né, porque a gente não tá vendo, né, e a gente só fica ouvindo as vozes dos colegas e a gente vai tentar encontrar onde é que eles estão ouvindo, né, por meio dos barulhos que eles estão fazendo. Vocês já brincaram com essa brincadeira? É dessa forma como vocês brincam, né, vocês brincam dessa forma que a PRO está falando ou vocês brincam de uma outra forma, né, porque assim como as músicas, né, as cantigas que a PRO já falou, né, que fazem parte da nossa cultura popular, as brincadeiras populares também, elas mudam, né, de geração para geração, elas mudam de região para a região, então às vezes uma brincadeira. Que nós brincamos aqui em Feira de Santana de uma forma, mas as crianças lá de Salvador, por exemplo, é pertinho, né, mas as crianças de Salvador podem brincar de uma outra forma com essa brincadeira. Conta pra mim se você brinca de cabra cega dessa forma, né, de uma ficar com o olho fechado e as demais ficarem, ó, falando, 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 chamando o nome e essa, a criança que tá com o olho vendado, tenta encontrar as outras. É assim que você brinca? É assim que eu brinco lá na escola com as crianças, é bem divertido. E aí a criança que tá aqui, ó, com os olhos vendados, ela vai tentar pegar. E a criança que ela pegou, né, que ela tocou, ela vai ser a próxima criança a ficar de olho fechado. Com a pandemia, a gente tá tendo que reinventar as brincadeiras, né? Quais seriam as formas? Como é que a gente poderia brincar com essa brincadeira cumprindo os protocolos de segurança? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente não vai poder ficar tocando no colega, né? Também a gente não vai poder vendar os olhos, porque não vai poder passar o mesmo pano, né, pra outras crianças. Como é que a gente poderia brincar, né, de cabra cegas, sem usar o lenço pra fechar o olho e sem tocar no colega? Que tal você tentar pensar, encontrar uma nova forma de brincar com essa brincadeira? Agora em épocas de coronavírus, de pandemia, vamos pensar? Tô desafiando vocês, hein? Quero que vocês descubram novas formas de brincar com essa brincadeira, tá joia? E aqui eu trouxe outra brincadeira, ó, também, que se brinca com os olhos vendados, né? Geralmente essa brincadeira, nós brincamos nas festas juninas, né, nas quermesses juninas, e é aqui na parede, tem um burro, né, um burro que tá sem o rabo, e aí o objetivo é cada criança de olho vendado também, ela tem que ir até a parede, né, onde tá o desenho do burro, e ela tem que colar o rabo, né, no desenho do burro. Então, o que que essas duas brincadeiras, né, têm em comum? E por que será que a Pró trouxe essas imagens das brincadeiras pra aula de hoje? Você sabe por quê? São brincadeiras, né, que envolvem um sentido do nosso corpo, né, que é a visão, né, que nós vamos daqui a pouco ver cada um dos sentidos. Então, pra essas brincadeiras, a gente fecha os olhos, né, a criança vendo o olho, ela não enxerga, ela só vai se baseando pelo que, pelo que ela escuta, né? Então, essa brincadeira, ela explora esses outros sentidos, né, essas outras habilidades que nosso corpo tem, né? Então, é uma brincadeira bem bacana pra gente pensar nesses sentidos, tá certo? E o nome dessa brincadeira, como a Pró colocou aqui, ó, é o rabo do burro, certo? Então, deixa só a Pró ligar aqui, uma coisa que a Pró descobriu que fica bem bacana pra Pró marcar onde ela tá mostrando, certo? Então, pra gente relembrar, né, e a gente associar o órgão do corpo, do corpo humano ao sentido, a Pró vai relembrar com vocês aquela aula que nós já falamos do corpo humano, já tá todo mundo sabendo aí. Então, ó, na cabeça, o que a gente tem, né, na cabeça, né, do ser humano? Tem os olhos, né? E aí a Pró colocou aqui o nome, ó, olhos, certo? Além dos olhos, nós temos também o nariz, né? Além do nariz, nós temos também a boca, certo? O boca. E nós temos também a orelha, né, ou os ouvidos, né, a orelha, onde estão localizados os ouvidos, tá certo? E os olhos, né, nós temos dois, ó, um, dois. O nariz, nós temos um, né, e a boca também, um. Os ouvidos, né, e as orelhas, nós temos dois, um de cada lado, não é isso? Ok. E aí agora, ó, os órgãos, né, a gente vai associar os órgãos e ao sentido do corpo humano, né? O que é que o olho faz, né? Qual é o sentido do olho? Qual é o sentido do nariz, né? Ele é responsável pelo quê? Certo? Então, os olhos, como nós vimos lá, ó, os nossos olhos, os olhos dos seres humanos, eles são responsáveis pela visão, certo? Ó, visão, né? E aí a gente enxerga. Tem pessoas, né, que têm a deficiência física de não enxergarem, e aí elas usam outros sentidos do corpo para enxergar o mundo. A gente não enxerga o mundo apenas com os olhos, aí a gente vai ver na estante isso, tá certo? O outro órgão, ó, o nariz, ele é responsável pelo olfato, ó, aquele cheirinho delicioso, a gente sente pelo nariz, e o sentido, né, o sentido do órgão é o olfato, certo? O ouvido, né, ou o ouvido, ou a orelha, elas são responsáveis, ó, pela audição, né? E aí também nós temos, né, algumas pessoas que também, né, têm a deficiência da audição, né? Elas fazem parte de um grupo que elas não escutam, né, algumas não escutam, não são ouvintes, né? E elas falam outra linguagem, a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, certo? Além do olho, dos olhos, do nariz, do ouvido, e a gente tem também a pele, né? A nossa pele é um órgão, vocês sabiam disso? E é um dos órgãos maiores, é o maior, né? Aí tem alguns cientistas que acham que o intestino seria maior, mas nos livros de ciências dizem, né, que é a pele que é o maior órgão do corpo humano, nossa pele, é, e ela é responsável por proteger o nosso corpo, né, do que tá do mundo à nossa volta, né? Então, pra proteger nossos órgãos, né, pra guardar todo o nosso corpinho aqui dentro, desse pacotinho, né, a Pró diz que é um pacotinho a nossa pele, porque ela reveste todo o nosso corpo, né? E ela é responsável pelo tato, né? Então, quando a gente sente o frio, sente a temperatura das coisas, a textura, né? A gente usa a pele, né, nós usamos o tato para isso. E aí, quando a Pró falou, ó, das pessoas que, né, são deficientes visuais, eles usam o tato, né, pra fazer a leitura, né, no braile, né? Então, eles usam, ó, o tato pra reconhecer a escrita em braile, certo? Além da pele, nós também temos a boca, né, com a língua, que são responsáveis pelo paladar, né? Ou seja, sentir o sabor, sentir o gosto das comidas, tá certo? Então, nós temos, lembrando, cinco órgãos que são olhos, nariz, né, ouvido, pele e boca, né? Que são responsáveis pelos cinco sentidos, que é a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, certo? E aí, ó, em quais situações, né, nós utilizamos os sentidos em nosso dia a dia? Ó, como a Pró perguntou aqui, ó, em quais situações usamos os sentidos no nosso dia a dia? Já pararam pra pensar em que situação eu uso a minha visão, em que situação eu uso a audição, o tato? Já pararam pra pensar? Vamos refletir juntos? Então, é pra colocar aqui, ó, esses olhão, esses olhão, olhando pra gente, né? Pois é, aqui os olhos, né, que são responsáveis pelo sentido da visão, ó. Então, relembrando com vocês, ó. Os olhos, aí vocês já aproveitam pra ler a palavra, né, olhos, são responsáveis pela visão, certo? E aí, ó, nós usamos esse órgão, né, o órgão da visão, para ler, para assistir, né, para admirar paisagens, né, pra nos comunicar, porque nós olhamos coisas, né, pra ler informações, né, como a Pró colocou aqui no livro, mas também em jornais, assistir TV, né, ver o celular, então esse órgão é muito responsável, é o responsável por isso, por essas funções, né? E dentro do nosso olho, ele tem vários mecanismos, né, é como se fosse uma pequena máquina mesmo, tem várias funções dentro do olho, né, tem a íris, se a gente for olhar aqui, ó, essa imagem, né, tem a íris, tem a pupila, né, cada uma delas tem uma função, né, além disso, nós também temos os cílios, ó, que são responsáveis por proteger o nosso olho, né, de qualquer impureza, e aí quando alguma sujeirinha cai no nosso olho, né, nosso olho fabrica uma, uma, como se fosse uma lágrimazinha, né, uma aguinha para lubrificar o nosso olho, né, e tirar toda essa sujeira, né, e também os cílios, ele ajuda a gente nesse movimento de piscar com os olhos, né, então é muito importante, né, os cílios, esse pelinho, ó, que nós temos aqui em volta dos nossos olhos, né, e quando cai qualquer coisa em nosso olho, é tão sensível, né, esse órgão, quando cai qualquer coisa, um grão de, uma sujeirinha, um fio de cabelo, é um incômodo muito grande, né, porque esse órgão, ele é bem sensível mesmo. Quando a gente, sem querer, tá coçando e bate o dedo dentro do olho, também é bem chatinho, né, também é responsável, né, por produzir, né, a lágrima, né, então aqui a gente tem umas glândulasinhas bem pequenininhas em cada par de olhos, né, e aí quando a gente tá triste, tá feliz, o nosso cérebro manda mensagem, né, e a glândula libera, né, essa, uma partezinha do olho, né, ele libera essa lágrima, né, pra gente extravasar as emoções. Então, esse é o órgão dos olhos, né, os olhos e a visão, né, o sentido da visão, ok? Vocês já sabiam disso? Sabiam que vocês são muito sabidos. E esse órgão aqui é o nariz, né, ó, que narizinho fofinho, muito bonitinho. E ele, ó, o nariz, ó, nariz, é responsável, a Pró falou lá atrás, é responsável pela, pelo olfato, ó, de sentir o cheirinho, ou de sentir o cheirinho, né, depende, né. Então, a Pró colocou aqui duas imagens, um cheirinho, dois cheirinhos deliciosos, não coloquei cheirinho ruim, não, não quis trazer cheirinho ruim pra vocês, não, quis compartilhar com vocês cheirinhos bons. Então, a Pró colocou aqui uma moça sentindo cheirinho de rosas, né, ó, que delícia. Quem aí gosta de sentir cheirinho de rosas, de flores? Gostoso, né? Pois é, então a moça aqui sentindo cheirinho das rosas, e esse senhor aqui, esse rapaz, cheirando um pratão de macarrão com o camarão, ó o tamanho do camarão, eita, deve estar uma delícia esse camarão, esse prato, hein? Então, tá sentindo ali o cheiro bem delicioso da comida, né? E eu tenho certeza que aí na casa de vocês, o cheirinho da comida da mamãe, o cheirinho da mamãe também, né, o cheirinho da casa de vocês, né? Então, esse óvulo no nariz é responsável por isso. E aí, como a gente viu, analisou, né, a visão, dentro do nosso nariz, né, tem alguns, tem uns pelinhos também que são responsáveis por filtrar, né, o ar que chega até o nosso nariz, né, por também ajudar a manter o equilíbrio. Às vezes, quando tá muito quente, né, o tempo, então os pelinhos ajudam, equilibram pra não ficar muito ressecado o nosso nariz, né? E dentro dele também tem várias funções, tem os canaizinhos, né, que produzem aqui nessa parte já, ó, que ajudam quando a gente tá gripado, né, a escorrer, toda essa agressãozinha. Então, nosso nariz, todos os órgãos do nosso corpo, eles têm uma função, eles foram, né, eles têm uma função muito importante, né, pra manter o nosso corpo bem, certo? Então, vamos lá. Eita, que esse prato de macarrão tá uma delícia. E aqui, ó, que órgão é esse, ó, aqui lembrando que a gente tem a orelha, né, isso, e dentro, nessa parte aqui, a gente tem o ouvido, né, a orelha é a parte externa, o ouvido mais a parte interna. Então, ó, o ouvido, a orelha são responsáveis juntos, né, um, juntos, são responsáveis pela audição. E aí, aqui, eu queria dar uma dica pra vocês, né, de limpar a orelhinha, como a gente falou na aula passada, né, dos cuidados com o nosso corpo, a gente tem que limpar a nossa orelha, limpar aqui atrás também, que fica sujeirinha, de suorzinho, né, tem que limpar essa orelhinha aqui atrás, tem que limpar aqui essas dobrinhas, ó, e como é que pode limpar essas dobrinhas? Precisa de contonete? Não precisa, você pode usar a pontinha da toalha, né, deixar bem molhadinha, você pode limpar a sua orelhinha, tá certo? E aí, os médicos, ó, não pode, falam que não pode limpar aqui dentro, porque senão você vai empurrar sujeira pra dentro do seu ouvido, né, e o nosso ouvido, ele é tão inteligente que ele produz, né, uma serinha, né, pra proteger nosso ouvido também, né, ele mesmo produz isso, né, e a gente não pode tirar essa proteção do nosso ouvido, e também a gente não pode empurrar lá pra dentro, porque senão vai prejudicar, né, algumas partes do nosso ouvido, como o tímpano, que é responsável, né, pelo fato da gente ouvir, tá certo? Então, a gente tem que ter, tomar esses cuidados com o nosso ouvido, com a nossa orelha. Outro cuidado também que a gente tem que ter é em não ouvir, né, barulhos muito altos, então evitar ouvir a televisão muito alta, ouvir o celulazinho aí, o jogo muito alto, né, se você usar fone de ouvido também, evite usar com volumes muito altos, porque senão prejudica também a sua audição, certo? Então, a Pró colocou aqui, ó, coisas que a gente faz, né, usando os órgãos, o órgão, né, do ouvido e o sentido da audição. Então, aqui a menina ouvindo, né, a música, olha como ela tá feliz ouvindo a música, mas lembrando de ouvir no volume menor, pra não prejudicar a sua audição. E aqui, ó, a gente ouvindo, né, tentando se comunicar, e a gente já falou que tem pessoas que se comunicam, né, sempre sem o som, sem ouvir o som, é isso? Então, é isso, vamos ver outro órgão. É esse aqui, ó, a Pró pegou essa foto, quero dizer, quem vai adivinhar que órgão é esse que a Pró colocou aí na foto? É uma pele, né, olhem pra mão de vocês aí agora, Pró, olhem aqui, olhem pra de vocês, né, vocês estão percebendo a textura que a pele de vocês tem? Pois é, olha só como ela tem, parece um tecido, né? Olha como ela tem algumas marcas, né, a gente percebe aqui, ó, e a gente tem que ter cuidado com a nossa pele, pra hidratar, né, deixar a nossa pele hidratada, pra não ficar ressecada. A gente tem que ter vários cuidados com ela, né, porque é como se fosse mesmo a capa que protege o nosso corpo, né, e a gente tem que deixar essa capa bem cuidada, né, Então, a pele, ó, a pele é responsável pelo tato, né, que nós já falamos lá na frente inicialmente. Então, ó, o tato, né, então, com o tato, né, com a pele, nós sentimos o frio, né, nós nos arrepiamos, né, nós sentimos as temperaturas, calor, frio, nós sentimos o abraço, né, da mamãe, o beijo do papai, né, quando também nós nos arranhamos, a gente sente, né, a dor do machucado, porque a nossa pele, como a Pró falou, é um órgão, né, e aí ela sangra, a gente tem muita sensibilidade na pele, né, quando alguém se queima, né, e aí a gente sente. E o tato, ele tem essa sensibilidade pra nos alertar, ó, isso tá quente, isso tá frio, e aí a gente tem que sair de perto dessas coisas, né, então aqui, ó, o braço, ó, arrepiado, ó, e a gente já ficou assim, com o braço todo arrepiadinho, e aqui, ó, uma pessoa sentindo calor, né, suando nossa pele, tem essa capacidade de sentir frio, sentir calor, suar, né, e aí a gente sua, que é pra controlar a temperatura do nosso corpo, então é um corpo muito inteligente, né, que nós temos, certo? E essa aqui, que órgão é esse, ó? É a boca, ó, a boca é isso aqui tudo, ó, e a língua, certo? São responsáveis pelo paladar. E o que quer dizer isso, ó? Eita, pulou a foto aqui do paladar, né, mas aí a gente pode lembrar daquele prato do camarão, né, aquele prato de que, o paladar, né, de saborear aquele prato de camarão, eita, que delícia, hein? Então, é a gente, é a habilidade, né, é o órgão que permite que a gente sinta o gosto das comidas, se é doce, se é azedo, se é amargo, né, se é apimentado, então o paladar permite que a gente sinta esses sabores, o gostinho da comida, o gostinho do suco, certo? Então, nós vimos esses cinco órgãos nos sentidos, né, a pró vai agora fazer um jogo com vocês, né, a pró vai ensinar pra vocês um jogo bem bacana, que vocês podem, né, que vocês podem confeccionar na casa de vocês, né, vocês podem fazer esse joguinho aí em casa e brincar com a família, tá certo? Então, aqui o nome do jogo é A Caixa das Emoções, né, e a gente viu, das emoções não, gente, das sensações, a pró trocou, é a caixa das sensações, ó, deixa só a pró parar aqui, que agora a gente, a pró vai mostrar pra vocês, ó, a caixa que a gente preparou pra vocês, e vocês podem também fazer. Ô, pró, mas eu não tenho caixa, o que é que eu posso fazer? Pode fazer numa sacola também, não precisa ser uma caixa como essa, toda forradinha, lindinha, não. Se você tiver um saquinho, não tiver como fazer na caixa, pode fazer no saco, tá certo? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai escolher aí na sua casa alguns objetos que tenham texturas diferentes, tá bom? O que você puder procurar na sua casa de diferente, com textura diferente, é bom, sua caixa vai ficar ainda mais divertida e desafiadora. Então, coloca tudo aqui, certo? E aí, você vai convidar alguém pra brincar, né, com você, tá certo? Pode ser você, seus irmãos, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa que estiver aí na sua casa pra se divertir contigo, tá bom? E aí, o objetivo é que vocês, né, cada um na sua vez, tire um objetivo, um, tire um objeto, né, e vá sentir, né, de olho fechado, hein? Tira o objeto e vai, ó, manuseando esse objeto de olhinho fechado e vai tentar descobrir que objeto é esse, certo? Então, vai, ó, mexer lá e vai descobrir. Será que que objeto é esse? Será que... Com base na textura dele, tá certo? Então, a Pró vai brincar aqui com vocês, a Pró não vai olhar pra caixa, a Pró vai tirar, vai mostrar só pra vocês e a Pró vai tentar adivinhar que objeto é esse. Se vocês verem aí, vão gritando que é pra Pró tentar adivinhar daqui, tá joia? Então, vou lá. Ai, meu Deus, já sentiu uma coisa aqui diferente. Vou tirar um aqui, o primeiro, ó. Ai, que objeto será esse? Olha a textura dele, é uma textura mais dura. A Pró não tá olhando, não, hein? Com uma textura mais dura. Ó, faz até um barulho. É difícil de amassar. O que será que é isso, gente? Hum, é um papelão. Eu acertei? Olha o papelão. Quem colocou, quem montou essa caixa aqui foi a Pró Adriana e a Pró Geane que montaram essa caixa. Então, a Pró não viu os objetos que estavam aqui dentro, não. Então, ó, a Pró acertou o papelão. Vamos lá, ó. A Pró Adriana tá rindo de mim. Fica torcendo por mim. Eita, que eu achei outra coisa aqui. Será que tem um bicho aqui dentro, meu Deus? Não bota bicho, não, hein? Olha, tem uma parte aqui que é lisa. Ó. É duro, né? Não dá pra dobrar com o papelão. É de plástico, eu acho. É de plástico. E tem essa parte aqui, ó. Meio pontinho. Meio com pontinhas, né? Dá pra passar assim a mão. Olha. Hum. Faz até uma cocegazinha. Eu acho que eu sei o que é isso. É uma escova. Que escova é essa, meu Deus? Será que é uma escova de dentes? É uma escova de dente, gente? É uma escova de cabelo, ó. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Isso. Olha que bonita essa escova. Parecia uma escova de lavar roupa também. Na casa de vocês tem um assim parecido? Vou pegar outro aqui, hein? Vamos ver. Fechar o olho, fechar o olho. Ai, eu peguei um aqui que me dá uma agonia. É bem macio. Bem macio esse. Me dá uma agonia na mão. Ai, a pró tem agonia. Ai, ele é bem macio, bem fofinho. E dá agonia na mão da pró. A mão da pró começa a suar o tato da pró, né? Reagindo. O tato da pró reage a esse material aqui suando. E a pró já sabe o que é. Quando a pró vai fazer a unha, a pró não se aguenta. Tá toda arrepiada aqui de gingi. É o algodão. É o algodão. A pró tá com o giz. A mão tá toda suada do algodão. Beleza. Esse me deu agonia no tato da pró, viu? Vou pegar outro aqui. E parece que tem mais dele aqui dentro. Eita! Tem mais dele lá dentro. Ah, esse aqui tá mais fácil. Esse aqui tá mais gostoso pro meu tato, ó. É mais molinho. macio. Eu já sei o que é. Gostei dele, ó. Deixa eu ver o tamanho dele todo aqui. Ah, ó. É uma... Um paninho, né? Uma toalha de rosto. Acertei, gente? Acertei, ó. Um paninho, uma toalhinha, né? Beleza. Vou pegar o outro aqui agora. Peguei um, ó. O que será que é isso? Eu já consegui ver o que é pelo formato, né? É uma bolinha. Mas não é qualquer bolinha, ó. Tem uma textura aqui, ó. Ela tem uma textura. Ó. É um pouquinho... A gente consegue apertar ela, ó. Não é macia, né? Porque igual ao algodão, igual à toalha. Mas eu consigo, ó, apertar ela. Fazer, ó. Bastante força com a mão. É uma bola, né? Uma bola. Ó a textura que ela tem, ó. Vocês estão vendo? Cheio de outras bolinhas em cima dela. É uma textura mais áspera, né? Diferente do algodão e da toalha. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Olha, a Pró tá tirando uma que tá fazendo até barulho. O que será que é isso? Esse é gostoso também pro meu tato. Gostei de pegar nele. Olha o barulho. Vocês estão ouvindo? Faz um barulho. Eu consigo apertar. Ó, eu consigo dobrar todinho na minha mão. Se eu abrir, depois ele também estica todinho. Eu já sei o que é isso. Já sei o que é. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Consegui abrir ele. Então, é uma sacolinha. É, uma sacolinha plástica. Joia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ainda tem coisa que tem. Eita que a Adriana botou bastante coisa pra gente adivinhar, hein? Tem uma coisa aqui. Deixa o olho. Não vi não, hein? Olha. Ah, ó. Ó o barulho. Ouviram? É bem áspero. Muito áspero essa parte aqui. A outra é um pouquinho mais lisa. Eu acho que eu sei o que é. A Pró tá até precisando. Ó. É o que? Fala aí pra Pró. Uma lixa de unhas. Muito bom, ó. Tem um lado mais lisinho, um lado bem mais áspero. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Eita, que tem aquilo, gente, que a Pró tem ginge. Quem lembra? Ó. Ai, algodão. A Pró tem ginge do algodão. É isso. Vocês gostaram do jogo? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui uma coisa. Certo? Com a caixa das sensações. A Pró trocou o nome lá na outra imagem. Mas lembrem aí, viu? Caixa das sensações aqui, ó. Que a Pró anotou aqui pra vocês. A Pró vai compartilhar aí com vocês agora, ó. A caixa das sensações. Ó. Que a Pró Adriana compartilhou com a gente, ó. Tem o algodão, né? Uma sugestão que vocês podem colocar aí. O algodão. A toalha, né? Que é o que tinha na nossa caixa. A lixa de unha, né? A escova de cabelo. A sacola. E o papelão. Olha que bacana. E aí você pode fazer com outros objetos, né? Também vocês podem fazer com comidas. Vocês podem fazer com... Com algum alimento que tem aí pra tentar adivinhar que comida é aquela que vocês estão brincando. Agora, é claro, com a ajuda de sempre de um adulto. Pra vocês não fazerem alguma... Fazerem meleira aí, hein? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre os órgãos do sentido. E explorem aí os sentidos do corpo de vocês. Tá certo? Um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.